Ninguém é superior, Deus não te fez demais Não leve em teus homens, além do que lhe deixou O mundo é natural, a carne é mortal É a realidade pra chegar ao ideal Por inimigo, nunca pra você deixar a mão O segredo é que eu nasci por ser, eu vou ser o meu O deus da triboa só manda me acompanhar O deus da glória que seu pai revela Não desprezo a sua cruz Ela tem sua medida, Deus um dia é mal no outro Ele põe assim com a força e a franqueza Você é o pecador do cavalo dentro da dor Com o sangue de Jesus Lá no mundo o seu valor Não desprezo a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio pra você Olha, você não entende mais o que irá saber As pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem que ofensas pra você O inimigo luta pra você Deixar a cruz Se ninguém sabe que você Devou Jesus O preso da triboa só não dá pra comparar Com o preso da dor E aqui o céu Ele vai revelar Ela tem sua medida, Deus um dia é mal no outro Ele põe assim com a força e a franqueza Você é o pecador do cavalo em tempo Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço De equilíbrio a você Olha a porta e catarássia Mas um dia ainda é saber Que as pegadas de Jesus Somada por tesouro ao Deus Tem que ter uma bênção pra você A cruz será a responsa E impede de um fiel É o domínio da ponte Na palhação de amor Diga-se pra Deus Não despreze o que ser A caixa de folha acerta ele Na palhação Não despreze a sua cruz 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 A comunidade e sua cruz Não despreze a sua cruz Não despreze o que seja Não despreze a sua cruz Não despreze a sua GE меч Não despreze com a cruz Ela tem sua medida Um dia cantou Ele conheceu a força Com a frequência Você é um pecador O calvado é um pecador Com o sangue de Jesus Para o mundo do seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço De que liga pra você Olha, você não entendendo nada Mas o Senhor vai abrir a revelação E vai te valer E vai gostar pra você Vamos te ver O que está acontecendo A renúncia Agradeço ao meu povo Agradeço ao meu povo Agradeço ao meu povo